Eu fui demitido no meio do ano, recém-casado e demitido. E foi completamente inesperado, assim? Pra mim foi. Eu voltei de férias e fui demitido. O presidente me chamava de amigo e tudo mais. É aquele pé na bunda que empurra a gente pra frente. É, exatamente. Em 2015, eu faturei 6 milhões de reais no ano. Esse ano, a gente tá com a previsão aí, né? Estamos caminhando pra atingir. Tá na casa de 520 milhões de receita pra esse ano de 2024. Pra ser um empreendedor, no caso, a gente tem que tentar ser o mais completo, né? Porque não adianta você ser somente um engenheiro, no meu caso. Eu tive que aprender muito contabilidade financeira. Hoje, talvez, acho que eu conheço mais de contabilidade do que até de engenharia. Mas o que me fez chegar até aqui foi a resiliência. Porque vontade de desistir, ela dá. A China e os Estados Unidos, eles consomem 12 quilos de amendoim por habitante por ano. A Europa, em torno de 6 quilos por habitante por ano. O Brasil consome 1,2 quilos. Ou seja, é muito menos, muito menor do que consome lá fora. E se aumentar o consumo aqui, não vai ter produto. E você gosta de amendoim? O assunto de hoje divide opiniões. Amendoim. Tem quem ame, tem quem odeie. E tem pessoas como o Rodrigo Chitarelli, que quer incentivar a produção de amendoim no Brasil. Ele é fundador da Crass Brasil, a maior comercializadora de óleo de amendoim do Brasil, que exporta boa parte da sua produção pra Ásia e pra Europa. Em 2023, a empresa faturou 500 milhões de reais. E a Crass, que foi fundada em 2011, também tem negócios em energia, madeira e trading. O Rodrigo é o meu convidado de hoje. Esse aqui é o Do Zero ao Topo, o podcast que conta as histórias e desafios dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil. Eu sou a Mariana Amaro, apresentadora e roteirista desse podcast. Se você está assistindo a gente no YouTube, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito e clica no sininho pra receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Vamos pra história de hoje? Você já percebeu que a energia é a base da sua rotina? Energia não é só mais uma conta no fim do mês. É uma oportunidade diária e um novo pilar estratégico de todas as grandes empresas do país. Prazer! Nós somos a Matrix Energia. Há 10 anos fazendo a energia trabalhar a seu favor e do seu negócio. Somos uma plataforma completa, com soluções de energia para todos. Diminuir o custo com energia é mais do que uma possibilidade. É o jeito mais fácil de fazer seu dinheiro render. Já geramos mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais de economia para nossos mais de 10 mil consumidores que ganham novas possibilidades a cada mês que economizam com a gente. E queremos que você também pague menos pela energia que você já consome. Mais economia para dar luz aos seus planos, essa é a nossa energia. E queremos ser a sua melhor escolha. Expandimos nossa energia para potencializar a sua. Matrix. A energia que te movimenta. Então, Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui hoje no Do Zero ao Topo contar um pouco da sua história e da história da sua empresa também, né? Mas eu queria começar com a sua história. Queria que você contasse um pouco. Onde você nasceu, cresceu? Eu já percebi que não é de São Paulo pelo sotaque. Não. De onde você é? Eu sou de Petrópolis. Minha vida toda lá. Me formei lá. E depois eu fui... Isso eu formo na engenharia. E depois eu fui trabalhar no Rio, no Rio de Janeiro, onde tem uma indústria mais no meu segmento. Eu trabalhei por cinco anos no Rio. Depois eu fui para uma operação em Campo dos Goitacazes. Campo dos Goitacazes é uma cidade divisa já com o Espírito Santo. É bem longe, né? Até do Rio de Janeiro, capital. E lá eu já fui como diretor industrial de uma empresa multinacional. Por lá eu fiquei dois anos, quase três anos. Mas na área de engenharia? Na área de engenharia. Na parte de produção. Eu sou formado em engenharia elétrica. Tenho uma pós em mecatrônica. E tenho uma especialização em gestão financeira e comércio exterior. Isso tudo eu fiz nesse meio termo aí, nesse período pós-formado, né? E lá em Campo dos Goitacazes eu fiquei nessa multinacional dois anos e três anos. E fui demitido. Quando fui demitido, foi uma surpresa, né? Não é bom. Gostou amargo da demissão. Mas foi lá que me impulsionou a eu montar meu próprio negócio. Eu tinha vontade, mas não tinha coragem. Já tinha uma ideia, mas ainda... É, eu tinha uma ideia. Não achava que ia virar o que virou. Na verdade eu queria montar algo muito na parte de logística. E quando fui demitido, eu fui demitido no meio do ano. Recém-casado e demitido. E foi completamente inesperado, assim? Pra mim foi. Eu voltei de férias e fui demitido. O presidente me chamava de amigo e tudo mais. Mas ligou lá. Teve as alegações. Acho que ele tem dever até os motivos, né? Mas sempre pega a gente de surpresa, né? Então, prestação de carro, aluguel. Mas como fui demitido também, recebi uma indenização. E botei um pouco a minha cabeça no lugar pra fazer... Montar esses negócios que eu tinha em mente, né? Não tinha coragem, mas mediante aquela circunstância. E foi no meio do ano. Eu falei, ah, então vou ficar até o final do ano vendo o que dá. É aquele pé na bunda que empurra a gente pra frente, né? É, exatamente. E eu falei, ah, se der certo, eu continuo. Se não der, vou bater na porta aí de pedir emprego, né? É, normal, natural, né? E como eu tinha muitos contatos, quando eu saí, assim, acabou que eu recebi muitas ligações, né? Até de empresas, de pessoas, me oferecendo algumas coisas, assim, pra eu fazer como se fosse um terceirizado, né? Até na parte de logística mesmo. Eu fiz um curso nos Estados Unidos que fiquei 20 dias. Isso foi bom também pra eu botar a minha cabeça no que eu realmente queria fazer. E eu voltei até lá nos Estados Unidos com essa ideia, né? Eu ia fazer uma empresa de logística, mas buscando... Foi até o tema lá desse curso, que era Tax Reduction, né? Buscar a redução de impostos para as empresas que queriam fazer as partes de comércio exterior. Nessa época, o dólar estava muito baixo, o dólar estava 1,20. Saudades, né? Não, pra mim, no momento, até não tenho saudade. Ah, é. Pelo momento da exportação, né? Quem trabalha com exportação, né? Realmente. Isso foi em 2011, mais ou menos. Tá, então... Muitas empresas queriam importar, queriam praticar a importação, mas não sabiam como fazer. Ou acabavam praticando operações ilegais sem saber. Porque existia aquela figura, na época, que chamava-se de trader, que empresas de menor porte chegavam para essas empresas e falavam traz aquela encomenda para mim, importa aquele produto para mim. Só que isso é errado. Isso é uma importação fraudulenta. É mesmo? Porque você, pra importar, mesmo que tenha um intermediário, você precisa ter o seu próprio radar. A Receita Federal precisa saber que você está ali na cadeia, da sequência. Então você pode fazer uma importação direta, né? Ou por conta e ordem. E se você não faz dessa forma, isso é uma interposição fraudulenta. E num curso que eu estava fazendo até na FGV, eu tive um professor, um excelente professor, na parte de regime especial do Aneiro, que ele comentava isso. As pessoas, às vezes, estavam pecando sem saber. E eu vi que estava indo muito de encontro. Era o que eu buscava. Então eu me especializei muito em regime especial do Aneiro. E comecei a contactar empresas para eu fazer esse trabalho de comércio exterior. Isso foi muito importante porque comecei já a ter uma certa entrada de caixa. e eu falei, opa, já dá para eu conseguir me manter aqui, já consegui ter um certo resultado. E consegui pegar uns projetos grandes que aí sim eu falei, ah, não, é isso mesmo que eu quero e vou seguir em frente nessa área. Então isso foi em 2011. Então 2012, a empresa mesmo foi montada, registrada em dezembro de 2011, mas eu comecei a trabalhar ela no meio do ano assim que eu tinha saído da empresa. Mas assim, foi indo. Então 2012, eu já entrei o ano com esse portfólio de produtos, de serviços para oferecer. Mas já era a cras. Já era a cras. Mas só o serviço, não tinha nada de venda. Mas eu vi que o seguinte, quando eu chegava e fazia um projeto, uma empresa, queria fazer uma nacionalização, eu pegava projetos bem grandes até de oil guys. E eu fazia uma vez, duas, três, na quarta, quinta, e já botava alguém para ficar do meu lado e já não me chamavam mais, para tirar o custo. Era para aprender, né? E eu falei, poxa, eu acho que ficar nesse intermediário, para mim, não está me agradando. Eu fui buscar a atividade final. Como assim? Eu falei, ah, eu vou... Eu estava ensinando as empresas também a importar e até regimes mais complexos a fazer as operações. Então eu fui, tirei o meu radar, me habilitei, para eu poder importar. Eu peguei uma representação de uma empresa na Inglaterra, que até hoje eu distribuo ela, uma empresa chamada CMP Products. Até hoje eu a distribuo, sou um prensa-cabos, a prova de explosão, um produto bem específico. Não tinha similar nacional, não tem similar nacional. Então, ou seja, com isso limita a concorrência, né? E essa empresa me dava recursos técnicos para poder fazer a venda e depois fazer o treinamento, porque eu não teria como fazer esse treinamento. E comecei dessa forma também. Então ali, já em 2011, 2012, eu fazia além do serviço, continuar prestando serviço, mas já também fornecendo produtos que eu adquiri em contato, indo em feiras, né? Diversificando ali, né? Diversificando. Só que já... E comecei a fazer também serviços para empresas do agro, que assim, foram espalhando, né? Foram me indicando, já comecei a fazer empresas no agro em São Paulo, fazendo operações. Até no Acre, eu cheguei a fazer operações, em Maués também. E aí, veio o problema do... Lá de 2014, né? Aquele problema do... das empresas de óleo e gás que entraram, né? Na Lava Jato, né? Sim. Com isso, o mercado do óleo e gás sumiu, desapareceu. Que eram os seus maiores clientes. E eram os meus maiores clientes. Só que eu já estava com o pé no agro. Eu já estava fazendo amendoim aqui em São Paulo, muito timidamente. Eu já estava começando em empresas que tinham uma certa ociosidade. Eu já usava essas empresas para o quê? Para fazer tipo um tooling. Eu comprava o amendoim, mandava para eles, eles operavam, aí voltava para mim, já o produto acabava. E eu exportava. Foi necessário botar uma filial aqui por causa de crédito e impostos. Isso lá do Rio de Janeiro, só se eu comprasse para exportar, eu fazia esse tooling que eu precisava ter aqui, senão ia impactar o meu resultado. Então, eu montei uma filial no interior de São Paulo e comecei a fazer esse trabalho. E isso foi evoluindo, foi evoluindo. E então, em 2015, eu sozinho, nunca tive que funcionar. Era só você? Era só eu. Em 2015, eu faturei seis milhões de reais no ano. E dava para fazer mais, só que eu tinha uma limitação de caixa. O meu caixa era um limitador. e até essa 2015 aí, o crédito era, estava fácil você tomar crédito em bancos. E em 2006, mudou. As políticas dos bancos já exigiram um cash colátrico muito maior e me apresentaram as pessoas que são meus sócios hoje. Me foram apresentados esses meus sócios que fizeram um valuation da empresa e me fizeram uma proposta para entrar e fazer parte do entregar o grupo, o grupo de uma pessoa. A Eu Keep, que era só você até então. E assim, mas antes eu também mostrei para eles o que eu teria para oferecer a eles, que não era só aquilo que eu já estava fazendo, mas o que a gente poderia fazer. Que a gente tinha operação de soja, que eu tinha como fazer, algodão, glicerina, madeira. Então a gente montou ali um business plan que com a entrada deles a gente conseguiria alavancar essas outras operações porque eles conseguiriam dar garantias para a gente poder gerar mais. E esses sócios são pessoas físicas? São pessoas físicas, são do Rio de Janeiro, Luiz Legal, Ricardo Campielo, e aí eles entraram comigo na operação em 2016. Então, ou seja, aí nós já alavancamos as operações, aumentamos mais nossa operação de amendoim, começamos a fazer uma operação de soja também no Paraná, em Cascavel, e aí já teve um salto. Aí eu já saio de 6 milhões em 2015 para 29 milhões em 2016. Ou seja, deu esse grande salto por causa disso, fazendo mais operações. Para 2017 já pulou para 170 milhões. E em 2018, em 2017, a gente implementou um trabalho que foi a madeira. Eu já conhecia, eu já tinha feito um trabalho com a madeira e uma pessoa me convidou para ir lá e ver uma operação que estava com problemas, a operação estava um pouco embargada, estava com alguns problemas documentais, problemas diversos, financeiros também. e ao identificar, eu vi que a madeira foi uma paixão, assim, à primeira vista mesmo. Primeiro, por conhecer da madeira, eu por ser aqui do Sudeste, eu tinha muita ignorância do mercado da madeira. Primeiro, para mim, reflorestamento e manejo florestal era a mesma coisa. Aí, já fui identificar o que era o manejo florestal. O manejo florestal, explicando um pouco, já faz parte aqui, ele é uma área, geralmente, uma concessão, estadual ou federal, de 30 anos. E nessa concessão, cada ano, você opera um bloco, uma área, devidamente autorizada pelo Ibama, que é emitido uma UTEF para você poder ali operar. e por que 30 anos? Porque a floresta, ela cresce um metro cubo por ano. E por área, e você tira 30 metros cubos por hectare. 30 metros cubos em torno de 3 a 4 árvores, só para você visualizar. Ou seja, a floresta se regenera sozinha. Isso é uma ideia já defendida por Chico Mendes desde a década de 80. Então, não era nada novo. Era novo para mim. Tanto que é Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. E acho que vai ser novo para muita gente estar ouvindo também. É legal isso. E para mim foi muito interessante ver isso. Ver que a madeira é algo perpétuo. É a perpetuidade da operação. Porque a madeira é tão magnífica que ela absorve o que nós poluímos. Porque todos nós, querendo ou não, sai de casa, você ligou o seu carro, você está poluindo. E a madeira faz essa contrapartida. Desde que você esteja operando com madeira legal, lógico. Para você ter realmente que essas áreas manejadas não têm impacto reduzido. Tem que ter a sustentabilidade do negócio. Tem que ter a sustentabilidade. Um outro detalhe muito importante. Esses manejos são utilizados as pessoas que lá moram. Os ribeirinhos. Que até então, em áreas não exploradas, vivem de salário família, bolsa família. E ao você ter uma ação dessa, uma concessão dessa, você passa a usar eles também como mão de obra. e tem toda uma contrapartida que você precisa fazer no local. Então, pô, isso aí me encantou realmente. Dá para perceber. Está falando super encolgado aqui. É, e assim, mas é muito difícil. É. Eu sabia que a gente ia sofrer até conseguir colocar as coisas em ordem. Então, nós compramos uma indústria em Belém. Uma indústria maior de 120 mil metros quadrados. A gente colocou do nosso jeito, porto próprio, bem legal. e começamos a estudar bem, muito, a questão da madeira mesmo, porque lá a gente atendia muito o mercado externo. Atendia não, a gente atende muito o mercado externo dessa unidade, no Pará. E o mercado externo, eles entendem muito de manejo. Tanto que quando eu vou na Holanda, vou na Bélgica, às vezes parece que eles me dão aula de manejo. Tanto que eles conhecem, certificação e tudo mais. E eu falei assim, mas no Brasil a gente não tem esse conhecimento. então o que eu fiz? Eu quero jogar isso, que as pessoas entendam o que é isso e não simplesmente criminalizar a madeira. Porque várias vezes a gente vê que a madeira parece que é vilã. Às vezes a gente mostra e pensa, não, mas isso é de madeira. Então começamos a... Esse foi um dos focos. Não parou o amendoim, o amendoim continuava fazendo o paralelo. Então são ações que iam com rumidantes. E a madeira a gente resolveu atender dessa forma o mercado, atendendo a exportação primeiramente. E agora recentemente, há dois anos atrás, a gente montou uma operação no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo para atender o mercado B2C. Então a gente tem uma operação lá no Rio, que fica em Petrópolis, em Taipava. Estamos inaugurando também uma loja agora no Casa Shopping, na Barra da Tijuca. E aqui em São Paulo nós já temos um escritório em Moema, que a gente faz um atendimento mais personalizado. E agora estamos com a parceria com o Artefato, aqui na Vida Brasil. Mas tudo isso, buscando sempre explicar o manejo. E a gente vê sempre, quando conversa com arquitetos, com construtores, a gente depara com a reação de não sabia disso, não sabia que era dessa forma. E a gente levanta essa bandeira, porque uma casa agora, a gente teve esse ano na Feira de Nantes, que é a maior feira que tem no mundo de madeira, que ela ocorre há dois anos. E lá, a gente identificou que a França, já há dois anos, toda obra pública, 50% precisa ser necessariamente de madeira, porque senão o governo não financia. Porque eles buscam até 2050, neutralizar a emissão de carbono. Então já tem prédios lá saindo 100% de madeira, na Bélgica, na Holanda. E assim, a gente vem muito com essa informação de mostrar para as pessoas. A madeira desse glamour que tem a madeira, ela é acústica, ela é térmica, mas ela é renovável. A madeira, se você não quer ela mais como porta, você corta, faz um degrau. Você tem como fazer várias aplicações. sem contar a questão da absorção do carbono. Só para você ter uma ideia, um metro cúbico de maçaranduva, ele absorve uma tonelada e meia de CO2. Agora, uma tonelada, um metro cúbico de aço, ele emite 15 toneladas de CO2 por metro cúbico. Então, a solução está em usar mais madeira e não usar mais aço. Mas na operação de vocês hoje, vocês vendem a madeira para esse B2C que você falou é para comercializar? Eu já vendo ela pronta. Eu já vendo ela em forma de deck ou forma de assoalho ou de forro ou de painéis de padros, móveis, mesas, bancos. A gente faz tudo. Vocês estão na parte de produção também? Tudo. Nós temos hoje, a empresa, o grupo hoje tem 434 funcionários, CLT. E aí acabou que eu atropelei um pouco a parte do agro, porque eu fui lá. Mas tudo bem também, deu para ver que você gosta bastante da parte da madeira. Não, mas o agro também é um filho, que eu digo assim, não tem como gostar mais de um filho do que do outro. O agro também, o amendoim, foi uma atividade que a gente começou fazendo um tooling e hoje a gente é totalmente vertical. Ou seja, desde a semente, do melhoramento genético, a gente tem uma participação com o IAC e com a Embrapa para melhorar geneticamente esses produtos, essas sementes. a gente multiplica essas sementes, a gente tem uma área para multiplicar essas sementes. Temos essa parceria com produtores, hoje a gente tem mais de 150 produtores cadastrados com a gente. Acabamos de fazer, tem um mês atrás, um evento de encerramento de safra, na qual os nossos agrônomos fizeram uma apresentação mostrando qual foi a semente, a linhagem que rendeu mais, qual foi mais produtivo, apesar de não ter sido favorável. O Brasil todo teve um problema muito grande com a safra devido à seca, mas o amendoim ele tolera mais a seca, porque o período de maturação dele é maior do que o da soja, por exemplo. A soja, por exemplo, a maturação fica em torno de nove, dez dias, do amendoim são 45. Então, ou seja, ele tolera mais ficar mais tempo com essa seca, mas assim mesmo não foi nem só com a questão da seca, os especialistas dizem que o problema foi a temperatura que gerou esse problema na qualidade da safra, a temperatura do ambiente. Que aumentou, que está mais quente agora. Exatamente. Isso que motivou a ter a quebra da safra, não só do amendoim, mas o amendoim foi o que sofreu menos. Apesar disso tudo, o amendoim foi o que sofreu menos com essa quebra, mas tivemos lá, recebemos nossos produtos, estamos produzindo, estamos fabricando essa fábrica e o foco lá realmente, o óleo, grande parte, quase 100% exportado para a Europa, para a Ásia e o farelo fica para confinamento de gado, fazendas de peixe, esse é o nosso público final. E o foco de vocês também é aumentar essa produção, você é um pelo que eu pesquisei aqui, um grande incentivador da produção do amendoim no Brasil. A gente hoje, o que nós fizemos? A gente tem uma indústria com a capacidade maior que tem no Brasil para amendoim, só que não adianta você ter só da indústria se você não fomentar a produção. Só para você ter uma ideia, o Brasil ainda consome muito pouco amendoim em frente ao mundo. Uma estatística, a China e os Estados Unidos, eles consomem 12 quilos de amendoim por habitante por ano. A Europa em torno de 6 quilos por habitante por ano. O Brasil consome 1.2 quilos. Ou seja, é muito menos, muito menor do que consome lá fora. E se aumentar o consumo aqui, não vai ter produto para você fazer o óleo, para você produzir, para você exportar. Então, nisso a gente fez o que? Realmente é de divulgar e de incentivar os produtores a plantar mais amendoim. O amendoim é uma cultura de rotação. Você não consegue plantar na mesma área mais que 3 vezes, porque você lhe perda. O amendoim fica dentro da terra, ele não fica para fora. Então, ele é uma cultura que casa bem com a cana de açúcar, por exemplo, porque ele nitrogeniza bem o solo. Então, é um produto perfeito para dar rotação. Geralmente, você faz 6 de cana e vai fazer 2 de amendoim. Mas o amendoim está ganhando escala. Hoje, já planta-se amendoim no Mato Grosso, já planta em Tocantins, já planta em Minas, Paraná, não só no estado de São Paulo. Grande parte ainda está aqui em São Paulo. 85% da plantação ainda está aqui em São Paulo. Mas já tem esses avanços para esses outros estados. Isso é muito bom. Ter mais matéria-prima e a gente incentivar também mais o consumo. E você gosta de amendoim? Muito. não só do amendoim como do óleo. O óleo de amendoim é o óleo mais caro do mercado. Estou falando no mercado europeu, por exemplo. Ele é o óleo mais caro. Por quê? Pela capacidade nutricional dele e pelo ponto de fumaça dele. O óleo vai até 250 graus sem queimar. Então, se você for fritar uma batata, por exemplo, ela vai ficar muito tostante. Se você fritar com óleo de soja, o óleo de soja chega a 160 e já começa a queimar. Você não consegue levar a altas temperaturas. então o óleo de amendoim não. Você leva ele a altas temperaturas sem perder a propriedade nutricional do amendoim que está ali. Porque o óleo nada mais é que o amendoim esmagado. Você esmagou, sai o óleo para um lado, farelo para o outro. E o amendoim, o óleo de amendoim na verdade também é muito usado na culinária asiática. Sim. Muito comum. Sim, porque onde você tem muita fritura também, eles são utilizados também porque ele acaba que como ele tolera altas temperaturas, ele consegue ser mais reutilizado. Ele é um óleo mais nobre, por isso que é mais caro. Geralmente ele é um óleo 50% mais caro do que o segundo. Se você for num mercado, num supermercado, numa gôndola, você vai ver essas diferenças de preço. E hoje a maior parte da exportação de vocês vai para a China, para a Ásia? Você falou que tem distribuição na Europa também, né? Não, a gente está bem equilibrado. A gente sempre foi muito China, eu conheço muito, eu vou muito à China, praticamente todo ano eu visito meus clientes mesmo lá, eu não uso broker, eu conheço os clientes mesmo, eu visito eles, mas eu também tenho clientes na Europa e nos Estados Unidos também. Então eu consigo pulverizar bem essas vendas. E qual que é o momento atual da empresa? Então você falou que vocês têm já 434 funcionários, né? Que saíram lá do... De você, que era o único funcionário durante muito tempo, né? Para 434. E qual que foi o faturamento no ano passado? Qual o faturamento esperado para esse ano, para os próximos anos? Ano passado a gente atingiu 474 milhões. Esse ano a gente está com a previsão aí, estamos caminhando para atingir. Está na casa de 520 milhões de receita para esse ano de 2024. A gente hoje está fazendo muito um trabalho que é realmente usar todo o investimento que nós fizemos. Imagina que a gente começou de uma sala comercial alugada e hoje nós temos duas unidades próprias, duas fábricas próprias. Então, estamos utilizando elas, né? Hoje a gente tem que encher elas, vamos falar assim, para conseguir usar o máximo delas, né? E realmente trazer o retorno de todo esse investimento que nós fizemos. Lógico que sempre existem coisas que vão aparecendo que requer um CAPEX ou outro, né? Mas o nosso foco hoje é realmente é fazer a produção ser atingida. Mas para isso a gente precisa incentivar no caso o produtor a plantar mais para ter mais matéria-prima para a gente conseguir não ter problema de falta de matéria-prima no ano, né? Conseguir rodar os 12 meses, por exemplo, full, capacidade máxima. Hoje não acontece isso? É, tem assim, porque a safra é a colheita, o plantio é feito em outubro, geralmente, está na janela ali de outubro e tem em torno de 140 dias e é o tempo de maturação da safra. E a colheita, geralmente, ela começa final de fevereiro, início de março e vai até maio. Nesse período, você tem grande abundância de oferta, né? Lógico que ele dura os 12 meses, até outubro, no caso, né? Mas, você tem, depois dessa janela, você tem menos disponibilidade. Apesar de que a gente recebe bastante também produto na colheita, né? Mas você sempre precisa usar, porque o óleo, ele é feito do amendoim bom, padrão, e do descarte dos cerealistas ou das indústrias de doce. Porque esse descarte, esse resíduo que é chamado, ele não serve para consumo humano, ele só pode ser utilizado para óleo. Então, por isso que a gente precisa comprar esse produto ao longo do ano desses cerealistas ou dessas indústrias de doce, ou cooperativas, para a gente fazer esse blend, porque na produção do óleo a gente consegue neutralizar ou tirar algum componente que possa fazer mal o consumo. Agora, quando você trabalha o grão diretamente, você não tem como mudar nada ali, né? E hoje, 100% é o óleo mesmo, né? E o farelo. 100% óleo, farelo e semente, né? Ah, e semente também. E o que você prevê para o mercado nos próximos anos? As expectativas são favoráveis? Você está um pouco preocupado também com essas mudanças climáticas? De que forma que isso afeta vocês? Tudo que está na nossa gestão, acho que nós fizemos e estamos fazendo muito bem feito. A nossa equipe é muito boa, a gente tem bons profissionais em todas as áreas, é uma equipe realmente que está sempre antecipando, sempre com o ímpeto de melhorar os seus resultados. Eu vejo muito isso, mergulha muito da equipe. Mas tem coisas que realmente não estão na nossa mão e aí fica difícil a gestão. realmente a questão climática não temos muito o que fazer. Você pode falar de gerar melhores condições, mas tem certas coisas que é tempo, é chuva, sol, você não tem muita gestão. Esse é um ponto realmente que é ruim. Um outro ponto ruim é o momento atual financeiro, os custos financeiros estão muito altos. Então imagina... Custo de dívida, imagina que seja um custo da dívida que mais que triplicou. Se você pega de três anos para cá, ele disparou e a gente não sabe quando isso vai voltar. Falaram que esse ano reduziria, mas a gente ainda não viu essa... Já está mais parado, né? Mas a gente não viu cair, a gente viu realmente. A gente ainda continua. A gente também sofre muito porque a gente opera muito com as exportações, então a gente demanda muito de portos. Vamos supor, os portos no Brasil são complexos, a gente sofre muito com rolagem de navio, isso é custo. Greves de Receita Federal, greves de IBAMA, agora o IBAMA está em greve. Isso demora a gente a conseguir exportar o produto, porque o IBAMA precisa definir uma LPCO para depois você exportar. Ah... Se o IBAMA é em greve, imagina que é... Como é que eu exporto? Então tem diversas cargas paradas lá no meu pátio que eu não consigo exportar. Isso é caixa. Então custo financeiro junto. Mas qual a gestão que eu tenho? Eu não tenho. Eu não posso exportar sem o IBAMA liberar. Não tem. É impossível. Mesmo que eu conseguisse, meu cliente lá não vai aceitar. Não tem como. Porto? Como é que eu vou fugir do Porto? Não tem como. É a saída. Sabe? As rodovias, né? Temos problemas. Greves de caminhoneiro que às vezes acontecem. Então isso aí realmente é uma coisa que a gente vai tendo que administrar conforme eles vão aparecendo. Mas esse problema é para mim e para todos, né? Não é só uma exclusividade. Só que assim, a gente concorre com outros países, né? Eu como exportador, eu não concorro com o meu vizinho aqui somente. Eu concorro com a Argentina, com a Índia, com a África, com os Estados Unidos, com todos os países que também produzem esses produtos, né? E essas são as suas maiores dificuldades hoje no negócio, né? Exatamente. São as coisas que estão mais longe da sua possibilidade de interferência ali, né? Não tem muita gestão sobre isso. Isso mesmo. Mas a minha gestão aí não tem... É zero, né? Essa é zero. E qual foi o momento mais difícil para vocês na empresa até hoje, Rodrigo? Ou para você? Quando era só você, né? Lá no começo. Assim, quando eu era só, eu era mais fácil, né? Porque era um trabalho que dependia só de mim, né? Então, você montar uma equipe, uma equipe desse tamanho. Você trabalhar... A gente é auditado. Ou seja, não tem nenhuma ilegalidade. O que você precisar tem um documento que ampare na minha empresa. Então, essas são todas as dificuldades. Cada ano é mais difícil. A gente acha que esse ano vai ser mais fácil. Não, não tem. Todo ano ele é mais difícil um pouco. A gente está crescendo. Não sei se essa é toda a dor do crescimento que fala, mas está doendo demais porque todo ano a gente tem que estar muito atento e a gente vê que nós estamos evoluindo junto, né? Porque é um aprendizado cada ano que a gente identifica. Mas vai tendo essas sequências, né? Por exemplo, eu não comecei já na semente. A semente foi uma derivação de houver necessidade, de uma evolução, de ter um produto melhor, de incentivar o produtor, a dar um produto, uma semente de melhor qualidade para o produtor para ele ter uma melhor eficiência, rendimento e com isso ele ganhar mais também, ter um melhor rendimento na produção. Porque ao ele ter uma maior produção, ele vai ganhar mais. Então, hoje nós fazemos um trabalho de acompanhamento com eles que é para orientar mesmo. Nossos agrônomos percorrem as áreas orientando ao defensivo usar, a quantidade. porque isso, no final, vai para o bolso deles, mas eles ganhando mais para mim é ótimo. O incentivo é ele a aumentar a área plantada no ano seguinte. Eu não comecei com 150 produtores, hoje nós temos. Então, ou seja, isso aí é algo que vê que o trabalho, ele está sendo assim, o objetivo está sendo conquistado. Apesar de muita dor, mas está sendo conquistado. os resultados são bons, a empresa nunca teve prejuízo. Ao longo desses anos todos, sempre a gente teve resultado e crescente, as margens sempre buscando melhorar as margens. Então, acredito que estamos no caminho certo ainda. É, mas com dificuldade, pelo visto. E qual que é o maior obstáculo para vocês agora, nesse momento? Financiamento? São essas condições de exportação mesmo, essas dificuldades? O dólar, o dólar, acho que para você não está muito ruim agora, que está em um patamar bem alto. Tá bom. Nós emitimos um CRA, no final do ano passado, no crédito de recebido agrícola. Estamos aí para emitir um outro agora também. Isso aí é importante porque a gente consegue administrar melhor o endividamento, por essa pressão de taxas e tudo mais, de conseguir melhores taxas, melhores oportunidades. Isso aí botou a gente também numa posição muito boa de ter os produtos mais estruturados dentro do nosso balanço. Isso foi muito, foi uma vitória importante para para a CRAS. E esse desafio acho que continua sendo a produção, as vendas, esse mercado B2C que nós entramos há pouco tempo é um aprendizado, a gente nunca tinha atendido cliente final. Então a gente, agora a gente está, não encerrou ainda, no Master Casa, que é um evento na região serrana, que arquitetos montam projetos para visitar, para apresentar o público, são mostras. E foi muito interessante porque no início a gente falou que queria participar, mas desde que a gente conseguisse passar aquela mensagem do manejo forestal, que a gente conseguisse que essa mostra desse ano tivesse uma pegada eco-responsável, uma pegada ambiental. Então, foi muito legal, eu acho que um bom sucesso, muito sucesso. A gente vê que muitas pessoas estão elogiando lá, e tanto que a gente já está indo para o Casa Cor também agora, que vai começar agora lá no Rio em setembro. Então, esse é o desafio, de atender bem as arquitetos, decoradores, construtores, com esse produto que até então a gente só exportava. E agora a gente também está colocando já no mercado final, que é bem diferente do que é exportação. E Rodrigo, nessa sua história toda, que você começou ali trabalhando numa empresa mesmo, num trabalho, numa carreira mais tradicional, depois foi para o empreendedorismo, quais foram as habilidades que você desenvolveu, que você precisou desenvolver aí nesse caminho para chegar onde você está hoje? Para ser um empreendedor, no caso, a gente tem que ser mais, tentar ser o mais completo, porque não adianta você ser somente um engenheiro, no meu caso. Eu tive que aprender muito contabilidade, financeiro. Hoje, talvez, acho que eu conheço mais de contabilidade do que até de engenharia. porque foi necessário aprender a entender a questão tributária, os regimes nas praças, nos estados. Isso foi a grande identificação que eu vi da necessidade realmente que você precisa ter para realmente migrar de uma carreira ali que você está fazendo uma engenharia, um controle de manutenção, de produção, que era o que eu fazia, para fazer toda uma gestão da empresa. Eu tenho que conversar com uma pessoa do financeiro, eu tenho que entender minimamente o que ela está falando comigo. Contabilidade igual, RH, logística, comex, produção, engenharia mesmo. Então, assim, a gente precisa ter uma linha de raciocínio e um bom senso muito apurado. porque se passar, como é que você vai culpar alguém? Então, eu sou muito presente em todas as áreas, gosto de estar presente, até para eu entender bem e conseguir corroborar, não simplesmente aceitar ou não aceitar ou reprovar algo sem um conhecimento. Então, eu estou muito presente nas indústrias, no Pará, no Rio, agora estou vindo mais para São Paulo por causa da artefato aqui e sempre presente, sempre presente para poder corroborar com o que está acontecendo, tirar ideias. Acho que esse é o diferencial nosso também. Nunca estar sempre na mesma operação, sempre identificando possibilidades que a gente possa fazer para melhorar. Esse ano mesmo nós fizemos um trabalho no Amendoim que eu achei muito fantástico, que a gente participou até da Fenagra aqui e a gente chamou um professor, um técnico, para ele fazer uma palestra sobre os ruminantes. Ou seja, eu vi aqui muitos especialistas, até médicos veterinários que faziam, prescreviam receitas que não sabiam desses detalhes. Então, foi muito interessante essa conversa, essa palestra. Depois, a gente levou isso para dentro da fábrica explicando como que funciona o rumen, como que ele metaboliza as endotoxinas que ele mesmo gera, as aflatoxinas. Ou seja, essas coisas que a gente nunca está parado. A gente está sempre buscando desenvolver algo para que o mercado também veja e, lógico, a gente tenha também resultado com isso. Está sempre aprendendo alguma coisa, parece, né? Sempre. Isso aí a gente não morre, né? Tédio não tem. O tédio com a gente não. Todo dia, praticamente, a gente tem uma coisa nova. Esse mercado B2C fornece isso. Porque o arquiteto tem cada ideias brilhantes, mas você conseguir botar aquilo em prática requer um trabalho ali, um entendimento, pensar como que ele quer, esse fornecimento. E são setores diferentes também, né? Então, está falando com o produtor de amendoim, está conversando com o arquiteto, está fazendo ali o manejo da floresta, está também exportando, indo para a China. Então, é realmente bastante diversificado o negócio, né? Bem diversificado. E, Rodrigo, a gente já está conversando aqui há algum tempinho, mas eu sempre gosto de perguntar sobre um conselho. Que conselho que você daria para quem está começando um negócio agora? Ou talvez que conselho você daria para você mesmo lá atrás, lá no passado? O Rodrigo de 2011, que foi demitido ali. Acredito que a resiliência foi o fator que me trouxe até aqui. Lógico, se eu voltasse lá atrás com a experiência que eu tenho hoje, faria diferente, muitas coisas, não tenho dúvida. Mas, o que me fez chegar até aqui foi a resiliência, porque vontade de desistir, ela dá. É, toda hora. Toda hora. Então, o que trouxe até aqui realmente é isso, e ver tudo o que nós fazemos, sabe? qual o propósito da CRAS? Hoje, realmente, a gente está tanto na parte ambiental, um dos produtos principais nossos é o que todo mundo quer, de crédito de carbono, perpetuidade ambiental, sustentável. Temos uma empresa com uma governança, a gente tem lá todo um back office que fica no Rio de Janeiro, a gente é auditado já há oito anos, temos uma balança auditada. E temos uma parte social em Petrópolis, a gente tem mais de 500 crianças lá, carentes, que a gente faz um projeto de jiu-jitsu, de futebol, que a gente ajuda junto com terceiros, que é muito legal, muito assim, tem um retorno muito legal das pessoas que lidam direto, que falam que até na região a criminalidade reduziu, porque essas crianças poderiam estar na rua e estão ali praticando atividades e mudando assim, de certa forma, o futuro delas, para o lado bom. Então, ou seja, isso aí nos dá um combustível para continuar fazendo, continuar indo em frente, porque o caminho eu acredito que está certo, sim. Bacana. E, Rodrigo, uma última pergunta. Tem alguma sugestão de livro, de filme, ou de série, ou de alguma coisa que você esteja assistindo ou que goste bastante? Porque eu sempre gosto de pegar dicas do que fazer aí no fim de semana, já que não sai a sexta? Olha, eu até, antes da pandemia, estava até lendo mais, ganhava até presente de livros, ganhava, e séries também, mas hoje em dia, nessa correria que eu estou, eu não estou conseguindo ler nada. Leia o InfoMoney, então, nosso site. O InfoMoney eu vejo, isso eu vejo ele direto, mas eu não estou conseguindo ver nada, só estou fazendo realmente chegar em casa já cansado e eu tenho uma coisa que eu não abro mão de todo dia, de não é cedo malhar, então eu malho cinco e meia da manhã. É mesmo? Para aguentar o rojão. Resistente mesmo, é resiliência, acordar cinco e meia da manhã para malhar. Cinco e meia da manhã, isso eu faço, todos os dias, cinco e meia da manhã não abro mão. Como que é um dia normal seu assim? Então você vai cinco e meia da manhã malhar e depois, como que é a rotina? Cinco e meia, chego na empresa por volta de sete e meia, oito horas, moro perto, aí trabalho intenso. O dia inteiro? Trabalho intenso, tento sempre perto da minha filha, da minha paixão e viajo muito. Eu tenho essa fábrica em São Paulo, em Itajú, que não é simples chegar. Se eu for de carro, são dez horas, se eu for de avião, dá quase dez horas, porque é um voo, eu ia até o Rio de Janeiro pegar um voo, até Ribeirão Preto, alugar um carro, roda mais duas horas de carro para chegar em Itajú. Ou seja, não é uma locomoção rápida. E para o Pará, quando eu vou para Belém, também é um voo que é três horas e meia quando eu consigo um voo direto. Se for uma conexão, já vira cinco, seis horas, sem contar os tempos de ir até os aeroportos. E quando eu venho aqui é mais rápido. Pelo menos aqui é uma ponte aérea para Congonhas. O escritório está perto, moema colado em Congonhas. Então a minha rotina é essa. No final de semana também tento, pelo menos sábado, depois que saio do expediente da loja lá, eu tento descansar. E o domingo, e aí segunda volta, atividade normal. Quando não está na China, porque aí já é outra... É, ano passado eu fiquei 21 dias na China. É mesmo? É, foram 21 dias lá. Esse ano também fiquei na Europa, isso ali foi na Europa. A gente visitou uns clientes na Holanda, na Bélgica, na França. Acho que foram, acho que deu 18 ou 20 dias que nós falamos nós, porque nesse caso o meu irmão que trabalha comigo foi. Ah, seu irmão também entrou na empresa, então. Ele entrou em 2016, se eu não me engano. Em 2016 ele entrou comigo. Eu precisava de alguém para trabalhar na parte operacional. E era algo que eu gostaria de passar para alguém que fosse, assim, que eu tivesse orgulho que tocasse em frente. E aí ele trabalhava numa empresa, eu convidei ele a vir trabalhar comigo. Ele aceitou. Não sei se ele está, se foi bom ou ruim para ele, mas está comigo desde 2016 nessa empreitada. Foi o primeiro funcionário, então, ou não? Não, não chegou a ser o primeiro funcionário. O primeiro funcionário está comigo até hoje também, é o Wilton, Wilton Nomura. Ele está comigo até hoje, ele é o diretor da fábrica de Itajú. As empresas, quando começam muito pequenininhas, também vão crescendo. Quem entra no comecinho ali pega o crescimento junto, cresce junto com a empresa. Sofre junto. Legal, Rodrigo. Bom, muito obrigada pela conversa de hoje, acho que é isso, a gente fica por aqui. Obrigado pelo convite, gostei bastante aqui e sempre precisar, estou à disposição. Está certo. Está bom. E você que está nos assistindo aí no YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, clica no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo por aqui. e se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcast favorito, você também pode seguir a gente por aí. Na produção, na captação de áudio e som desse episódio estão o Leo Tanaka e o Anderson Oliveira. Acertei dessa vez. Eu sou a Mariana Amaro, apresentadora desse podcast e o do Zerotop é uma produção do InfoMoney. Até a próxima história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho